MÚSICA Cara, eu fiquei de pegar o Kim pra passar o dia com ele. Eu esqueci. Completamente. Vai de carro. Pegou um carro? De uma cliente no sessão da minha triple status? Dos tradutores de Se Eu Fosse Você. Tá tudo bem, Fred? Como é que é, meu irmão? Perdeu, rapaz. Vai saindo do carro na responsa. Oi? Uma comédia de parar o trânsito. Não vai acontecendo. Ai, ai, ai. Olha, não, não. Não tá doendo não, psicológico. Seu pai é sempre assim, é? Vê meu carro, por favor. Vou pegar o carro. É, o carro. Quem? Ai! Tô com o meu carro parado aqui, com falta de combustível. Você não me consegue um galão aí pra vender, não? Gasolina ou álcool? Eu acho que o carro é flex. Comum ou aditivada? Comum ou aditivada? Você pergunta se não é comum. Ah, tá. É que a gente não tem galão pra vender aqui, não. Então, pra que esse assunto, essa pergunta que eu tô... O senhor parou em local proibido na frente de uma passagem deficiente? Isso aqui é mais o quê? Vai ser rebocado? Todo mundo fala no celular, dirigindo, né? Mas todo mundo não passa na minha frente. Se todo mundo passasse na minha frente, todo mundo seria multado. Vocês estão se divertindo? O que você tá fazendo com seu papai? A gente pegou um monte de bandidos super malvados, pegamos os homens da bicicleta e corremos atrás de carro grande. Alô, Ana? Eu estou com meu filho aqui no meu carro. Esse carro não é meu. Eu tenho que devolver, senão eu perco o emprego. Tudo bem. Eu tava precisando de um calmante. Mas isso não era calmante. Ah, peraí. O que é que eu tomei, então? O diurético daquele senhor ali, ó. Se puder, dirija em 3D. Apertem os cintos para o filme mais divertido do ano. E esse monstro aqui? Quem? Ah, é o moleque. Então eu tô falando do cachorro. Então, moleque. Mas e esse outro moleque aqui, pô? Peraí, tem outro cachorro aí. Não, rapaz. O menino. Como é que chama o moleque? O menino não é o moleque. Hã? Não. É o cachorro. O menino é o cachorro? Não, moleque. Breve nos cinemas. Vamos embora com esse carro, meu irmão.